Fala galera, estamos nós aqui de Vorta no canal do Santo Fole E hoje nós estamos aqui nessa vista Pantanal, Mato Grossense, rapaz do céu E não é porque nós estamos longe que nós deixamos de fazer um vídeo para vocês Se liga nesse vídeo aí, roda a vinheta aí o bicho Tá dando nada, essa pescaria é nossa, hein, mano? O que eu tinha que fazer? Um casamento oralista, vamos ver se dá alguma coisa É, dos peixes, duas peças Metália, vamos tocar agora oralista Nada Vamos tentar um dordilho negro aí, né? É, mas acho que não é bem esse que eu gosto Cuidado no experimento, é muito negro aqui, né? Não adianta? Vamos lá, que vai? Vamos lá Me ajuda, compa, me ajuda Me ajuda, homem Eita, queima, rapaz Meu Deus do céu Me ajuda, rapaz Me ajuda Tira do barco 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 Tô falando Se não tocar fundaigra Não adianta Não pega peixe Tira do barco 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí galera, gostaram do vídeo dessa semana? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e não deixa de colocar seu comentário, dando sugestões para os próximos vídeos. Beleza? Um abraço.